Noite de Paz e de Amor Noite de Luz, Silêncio e Paz O bom Jesus é quem nos traz A mensagem de amor e alegria A esperança de termos um dia Luz e Vida esplendor Noite de Paz e de Amor Noite de Luz, Silêncio e Paz O bom Jesus é quem nos faz Ter a fé que é a revelação Da aventura que dá o coração A doçura do amor Noite de Paz e esplendor Noite de Luz, Silêncio e Paz 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 Noite de Luz, Silêncio e Paz